Subiu o vídeo hoje para ir na Mansão Hype? Lógico, acabou de soltar. Acabou de soltar. Foi na vida de galo das meninas na piscina. Eu vou explicar algumas coisas que acontecem no canal Mansão Hype, porque o Mansão Hype não tem nada a ver com o canal Shape Inexplicável, mas não tem nada a ver com o canal Mansão Manomba. Mansão Hype é o Hype. Então, tudo que for visando o Hype vai ter. Então, não cobrem algo lá que vocês acham que é isso aqui. Não, lá é Hype. Então, montei essa porra aqui para ninguém reclamar. É Hype? A novela? É, mano. É tudo pelo Hype. É tudo pela visualização. O canal Hype é isso, mano. Mano, daquele jeito não, pai. Só que você me ferrou, pai. Posso falar uma coisa? É Hype, né, velho? É o seguinte, rapaziada. A gente gravou um vídeo com duas meninas me acordando. Só que no meio do vídeo saiu uma menina. Correto? Correto. Todo mundo achou que era enfermeira. Todo mundo ficou mandando mensagem para ela, para ela, para ela. Só que não era enfermeira, tio. Era a... Tinha duas meninas. Era duas pessoas. Mas, na verdade, nem é maldade. A casa está cheia. Tem quarto para caramba. O Lan está dormindo no quarto com uma pessoa. Pode falar quem é a pessoa ou não, né? Pode. Soltou? Soltou foto? Soltou foto? Não, não vou falar. O Vitor da Lambo estava dormindo em outro. As duas meninas em outro. Então, distribuiu menina para tudo quanto é lado. Até o sofá do cinema ali estava dormindo. E quem dormiu no quarto foi. A Baianinha foram duas pessoas. Então, não foram só uma. E não necessariamente. Porque a Baianinha dormiu no meu quarto. Porque eu estou pegando ela, que está rolando alguma coisa. Até porque a Baianinha, pai. Então, tá para ela. Você pode falar. É... É só assistir o canal Mansão Rai para vocês entenderem. Ela fala? Eu conto sim, muito. Fala o quê? Ah, pai. Ela fala tudo o que ela gosta. Fala mesmo? Fala, gente. Então, assiste o canal, galera. Então, não é... Dá uns beijos lá também. Não é... Não é. Não é. Você entendeu? Então, antes de julgar, falar. Ô, Toguro está pegando. Toguro é isso, aquilo. Fuzilaram a enfermeira falando. Ô, é você. É você. É você. E ela... Não sei. O psicológico não gostou. E ela postou uma live falando que não era ela. E eu estou repostando uma parada falando que não é ela. É a Baianinha. Eram duas pessoas na minha cama. Então, galera. Tá pegando assim de novo. Tá pegando a outra não. Tô pegando a Sayuri. Fala, Sayuri. Pronto. Hã? Gente, o tempo inteiro. Eu tô na cativeira. Vocês não tem noção. O quê? Tô na cativeira. Por quê? Vivo em função... Do quê? De dar pra você. Não. É isso aí. Vai ficar aqui. Nossa Senhora. Vai virar meme essa porra, cara. Você tá no canal errado, minha filha, pra falar essas coisas. Isso aqui é um hype. Calma, calma. Calma. É no meu canal isso aqui, filha. E aí, Toguro? Tá roubando meu conteúdo? Não. É porque falam isso nos comentários. Não. É você. E eu tava tentando ir pra trás dele pra câmera não me pegar. Ela também. Ela também. Então, galera... A gente vive no cativeiro. No cativeiro? Aqui? Nossa senhora ia dar nada pra câmera. E o que mais ela falando isso com uma outra coisa? Que eles não iam dar risada disso. Pode correr que eu vou filmar o seu pé. Corre. Não, para. Então corre, então corre. Eu quero te fazer um pedido. Mas fora da câmera. Êêêêê! Então na câmera, então. Não. Não, na câmera. É sério. Então a galera vai achar alguma coisa errada. Vai suportar, mas não é coisa errada. Então fala. Então fala. Segura. Vai, vai. Fala. Eu adoro isso aqui, pessoal. Continua. Posso beber só um pouquinho? Só um pouquinho. É sério. Ó, é o seguinte. Só um pouquinho. Nós vamos fazer uma parada legal. Vamos fazer uma festinha hoje, pai? Hoje não. Pô. Meu aniversário. Pai, mas posso falar uma coisa? Agora hoje. Comemoração de 100k do Instagram. É, viu? Vai. Nós não comemoramos ainda. Só gente. Só gente de boa. Só gente de boa que não vai dar problema. Quem quer ver esse vídeo? Dessa comemoração? Não, sem vídeos, pai. Não, sem vídeos. Eu já me ferrei nessa parada de foros aí. Fizemos uma festinha na Mansão Maromba. Tá um churrasco. Daí a pouco. Quinze minutos. Dezessete minutos ao vivo. E o Toguro lá. Você tá me referindo? Nossa senhora. Que tal, galera? Mas é hype, pai? Não é hype. Aqui é o meu canal, porra. Então só pra explicar, galera. O canal Mansão Hype é outra parada. É como se fosse pânico na TV. Nós vamos fazer melhor. Inclusive tem a galera do Pânico mandando... Não é currículo mandando mensagem, mano. Então só pra deixar claro. Ah, esse canal é novela. É, porra. Mansão Hype é o hype, mano. Eu tive que... Só pra esclarecer. Eu tive que apagar o vídeo. Eu apaguei o vídeo. Falando... Do que aconteceu aqui. Porque... Eu conversei com a gerência. Né? E... Chegamos no acordo. Apaga lá, pô. Já resolvemos. Então... Repagou. Só isso. Nada demais. Então... Quer beber pra quê, Sayuri? Só um pouquinho, um pouco. Pra quê? Fala, pra quê? Pra gente se divertir. Não é só eu. Todo mundo quer o bem, ó. Saudades de casa, viu? Olha aí, mano. Minha prima sabia que eu ia... Chegar hoje. Ela fez o bolo que eu gosto. Que minha mãe fazia. Sabia que eu vim hoje? Fez um bolinho? Bolinho, ó. Marmitinha, fresquinha. Tudo arrumadinho. E aí? Sexta-feira. Vamos pro aniversário, ó? Demorou. Nós estamos lá juntos. É isso aí, galera. Eu tô vindo aí, minha prima. Ela não queria ir. Tá com vergonha. Tá com vergonha. Chamei meu pai. Espero que... Será que meu pai vai? Ah, vai. Será? Chamei. Não vai ser nada. Vai ser só um sushi. A gente vai comer um sushi lá. E é mais família, né? Mais família. Não, teoricamente é... Minha família virou mansão. Mas... Minha prima é minha mãe. Tem meu primo também, Lucas, e meu pai, né? Então eu chamei ele. Chamei ele. Chamei ele. Minha prima. Se você não for, vou ficar chateado, viu? Eu vou assim. É. Tô sabendo. Inclusive... Sexta-feira vai sair um clipe no canal, de funk, que fizeram uma música pra minha mãe, velho. Muito pesado, velho. Muito pesado o clipe dele. Toda vez que eu escuto, eu fico chateado. Então... Comi quase uma metade do bolo. Precisou entrar na dieta, Simone. Se não, eu vou... Semana que vem. Depois do aniversário. Depois do aniversário. Fechou. Já entra no foco ali pro ano novo, né? Natal. Tem que tá no shape. Quando é que chegou que não tinha aquelas... Espelho, mano. Não tinha espelho aqui, velho. Muito difícil. Fez coisa no cabelo aí. Tomou bronze, eu acho. Sei lá. O Murilex aí também. Tá no horário que fez... Fez progressiva, pô? Percebeu. Só do lado ou do tudo? De tudo, pô. Agora tá melhor pra cortar, não dá? Tá rápido. É, pra gente é brabo. Vamos meter. Tamo aí com a Gabi. Tá lá. Tem espelho agora, ó. Três espelho eu fiz. Já peguei o cara pra fazer a... Pra fazer a... Grafite, né? Chegamos aí, ó. Fazer um treinozão. Não vejo a hora de entrar pra dieta também, hein? Falso. Aí, ó. Tamo aí com a Jujiteira. Tá aí com a nossa. Talvez no meu personal. Deixa eu ver se os energéticos tem aqui. Ih, tá acabando. Eu vou pedir outro pra amanhã, já. Energéticos aqui, então. Temos batata doce da Forma Forma. Galera, a Forma Forma é uma empresa que tá com a gente aí. O Ponto Oguro, tá? O Ponto Oguro aí. Tem que dar direito aí uns porcentagem de desconto. E... Vamos meter marcha. Meter marcha. Chegamos. E tem o Gerson aí, mano. Próximo vídeo eu vou ver aqui que o Gerson aprontou esses dias aí. Parece que já gravamos uns 15 vídeos, velho. Ó. Chegou, ó. Espelho aqui também, ó. Ó. É isso. Um espelhozão, mano. Quatro pá e meio de espelho, velho. Um espelhozão ficou grudado. Ficou bom, né? Curtiram? Cada meiazinha raiz, né, mano? Então... Eu vou fazer uma dessa aqui também, assim, nesse estilo. Lá na... Na Mansão Hype. Ou na Mansão Gamer, não sei. De onde der pra fazer. Já tô... Tá descolando... Preciso refazer algumas coisas porque tá descolando o chão. Tá bom? Mas é isso aí, ó. Pra cima. Finalizando o vídeo aqui, galera. Correria total. Tô um pouco cansado. Muita coisa aconteceram. Vários projetos. Várias... É... Muita coisa. Tem muita coisa stand-by. Um deles é a música, né? Inclusive... Inclusive... O empresário do Hungria tá vindo aqui pra Mansão. Pra gente conversar. É só uma conversa. Simples assim. Então... Comente. Deixa o like. Tem muita coisa acontecendo, sabe? Às vezes o conteúdo que eu tô postando agora não é o que vocês estão curtindo. Né? Eu até... Sei que eu tenho que mudar. Por isso... Eu sempre vejo... Você vê os comentários, mas não muda, galera. Não é fácil. É um canal. É uma responsabilidade. Vocês que estão assistindo aí acham que é simples. Acham que é fácil. Né? Mas não é. Envolve muita coisa. Envolve muito bastidores. Apesar de ser só eu, né? Que gravo, edito e posto. Os bastidores são grandes. São muitas pessoas. Envolve muita coisa. Envolve patrocínio. Envolve influência. Envolve muita coisa. Envolve visualização. Envolve acesso. Mas eu sempre tô dando uma caminhada aí nos comentários. Sempre fico... Todo comentário que eu vejo positivo. Eu... O que que foi? É... Tô falando com a pessoa aqui que não pode. Pera aí. Eu vou mostrar só a mão dela. Pode? Não pode? Ela silenciou. Meu Deus. Ela silenciou. Não dá pra ver que ela... 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 Minha vida tava tão tranquila. Tão tranquila. Sem ela me ligar. Deixa quieto, então. Tá boa ali pra não ser vista. Queria agradecer todo mundo que tá acompanhando Todo mundo que tá, mano, eu sou um ser humano Eu tenho meus bastidores, eu tenho Minha vida pessoal, que não é normal Tenho problemas Tenho, sou uma pessoa normal, mano Sou um super-homem, isso não é só porque eu tenho Não é só porque eu tô na ligação de vídeo Com uma pessoa aí, ali E ela tá me tirando Tô na ligação em vídeo, só que ela silenciou Então é isso, galera Deixa o like, deixa o comentário E eu só quero finalizar esse vídeo falando Eu sou uma pessoa normal Que ama, que sofre Que peca, que trai Que comete erro Que viso eu, às vezes Tô tentando evoluir muito isso Mas tamo junto, felas Fideliza um like, fideliza um comentário E Gerson Albuquerque, que tá na mansão Tamo junto, é nóis